Ouro 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 diz que não quer viver com mim Ouro diz preferir a solidão Ouro diz que foi tudo uma emoção Ouro diz que me quer só como amigo Pois não pode continuar Na tristeza de se enganar Não suporta esse poder de praticar a possessão A castração Ouro diz que doar não é rainha Ouro diz que precisa respirar Ouro diz que tem saudades de voar Ouro diz que tem o estado de ser minha Mas não pode continuar Na turpeza De me enganar Não suporta esse sofrer de se sentir Em posição Em castração De me enganar Não suporta esse sofrer de se sentir Obrigado.